Boa tarde a todos, sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço, Caminho da Luz, agora aqui nas montanhas, em São Tomé das Letras, nesse clima, nessa energia mais agradável. Dando sequência a esses nossos encontros, o tema que nós escolhemos hoje para conversar com vocês é sobre os mistérios da pré-monição. Como que funciona a pré-monição? Como é que um indivíduo, um sensitivo, um paranormal, consegue prever eventos do futuro? Essa é a chave fundamental. Como é que Nostradamus conseguiu escrever aquele seu livro de profecias, ter as visões do futuro? Como é que um indivíduo, às vezes, lendo carta de Itaú, assim, para você, será que ele consegue ver o futuro realmente? Será que essas questões podem ser levadas a sério? Então, vamos analisar esse aspecto, ok? Então, primeiramente, o que é pré-monição? Então, a palavra pré-monição significa ter uma visão do futuro. Ok? Muito bem. A questão fundamental aí é a física, a ciência. Até a física quântica, a ciência em geral, existe uma lei fundamental na física que proíbe totalmente que isso aconteça. Qualquer paranormal que tem uma visão do futuro, ele quebra, ele rompe as leis conhecidas, atuais, da física que está aí. Ok? Se você for conversar com um cientista, com física, ele já não vai nem acreditar em você, isso é popar, isso é tudo besteira, isso é coisa de esotérico, de místico, porque essa lei da física não pode ser rompida. Por exemplo, que lei que é essa? É a fundamental lei de causa e efeito. Ok? No universo, segundo os cientistas, segundo os físicos, todo o fluxo do universo tende a seguir num único sentido, que ele chama o sentido positivo do tempo. Você tem o tempo, o nosso relógio, ele flui. Como se fosse uma coordenada que flui no único sentido, o tempo flui no único sentido, o tempo não volta para trás. E este ponto crucial do tempo, que nós chamamos de presente, é o ponto onde nós estamos. É o ponto presente, é o ponto P. E o tempo só flui para frente, ele não volta para trás. Por exemplo, não existe essa ideia de máquina do tempo e voltar no tempo. Voltar no tempo seria uma incongruência total para as leis da física. Surgem paradoxos assim, inexplicáveis na física, quando você volta no tempo. Muitos filmes de ficção científica exploram essa questão de voltar para o passado, viajar no tempo, a viagem no tempo, aquele filme, aquele seriado famoso, O Túnel do Tempo, lembra da televisão? Agora, esse filme com o Michael D. Fox, De Volta para o Futuro, que tem todas essas questões de voltar no tempo, você encontrar com você mesmo, você encontrar com a tua mãe, aquela coisa toda. Esses paradoxos que são insolúveis na questão da física. Se você voltasse no tempo, eu mato minha mãe. E aí, como é que fica eu? Eu, ou seja, mato minha própria mãe. Você está entendendo? Como é que fica a relação futura? Eu vou deixar de existir? Como é que o universo vai se comportar? Então, para que isso não aconteça, para que o universo não desabe, para que todas essas questões não desabe, é como se esta fosse uma impossibilidade científica, física. Você não pode voltar. Não existe viagem no tempo, no passado. E da mesma forma que não existe uma viagem no tempo para o passado, também não pode existir uma viagem no tempo para o futuro. Por quê? Porque existe uma incongruência assim. Como é que o tempo flui? Como é que as regras do tempo flui? Como é que o indivíduo pode viver? Então, na verdade, essa lei de causa e efeito, ela diz o seguinte. O universo, as coisas funcionam nesta ordem. Olha a ordem que dá. A ordem do universo é assim. Ok? Você tem... Para você ter um efeito, você precisa ter uma causa. Ou seja, ninguém pode ver a luz dessa lâmpada antes de eu acender a luz. Vocês estão entendendo? Eu não posso ver a causa, ou seja, o efeito, antes da causa. Qual é a causa? A luz a ser acendida. Para depois eu ver a luz. Então, tem uma ordem aí. Eu não posso ver um efeito antes que haja uma causa. Por exemplo, eu não posso... Não pode existir isso. Por exemplo, eu vejo você morta antes de alguém atirar em você. Não posso ver um assassinato antes de alguém atirar. Porque ele não existiu no universo ainda. Se ele não existiu, como é que eu posso ter acesso a essa informação se ele não existiu? Porque, segundo o cientista, segundo as leis da física aisteriana, por exemplo, todo sinal, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto no universo, ponto P, eu tenho aqui um observador. Um observador. Eu vou até dizer um observador como um olho, assim. Ó, alguém que olha. A relação desse observador com este ponto só pode acontecer se uma informação for transferida para ele. O universo funciona assim. Ou seja, esse olho precisa receber uma informação. Ou seja, ele precisa receber uma luz. A luz tem que chegar até ele. Para ele saber, para ele interagir, para ele tomar consciência de um fenômeno. Ok? Então, ele não pode saber. Vamos supor que aqui, neste ponto P, vai ocorrer uma explosão. Vamos imaginar que vai ocorrer uma explosão de uma bomba atômica. Bomba atômica apocalíptica. Para a gente interagir com essas ideias. Para que esse olho possa ver a explosão, tem que acontecer esses seguintes fenômenos nesta ordem objetiva. Prestem bem atenção. Primeiro, a bomba tem que explodir. Essa explosão é o primeiro passo. Então, o primeiro passo, explosão. Ela explode. Ok? Segundo ponto. A energia, a radiação, a luz da explosão, a luz da explosão, ela vem. Então, chega até o olho. Então, veja bem. Esse indivíduo só pode saber que a bomba explodiu após ela ter explodido. Não antes dela ter explodido. Ele não pode ver a explosão antes da explosão acontecer. Porque nenhuma informação chegou até os seus sentidos, aos seus mecanismos. Então, esta é a lei que chama causa e efeito na física. Ok? Primeiro, precisa acontecer a explosão. A informação precisa caminhar no espaço-tempo e ser absorvida pelo observador que interpreta, que interage. Então, eu tenho primeiro uma causa, o efeito é a devastação e a luz que vai chegar até os olhos dele. Então, lei de causa e efeito. Primeiro a causa, depois o efeito. Eu não posso ver uma explosão antes da causa. Percebeu? Entendeu o negócio? Mas um paranormal quebra essa lei. Um indivíduo pré-imunditivo, ele vê, ele sonha que houve uma explosão atômica que foi destruída em uma cidade inteira. A pergunta, como ele pode ver essas coisas? Como essa lei pode ser quebrada? Então, a explosão explode. E depois, isso aqui é a causa. O efeito é a luz que chega ao olho. Ao, na verdade, ao observador. Vou completar essa ideia aqui para que fique clara. Então, esse é o efeito. Ok? Muito bem. Essa ideia tem que ficar bem clara para nós entendermos o funcionamento da pré-imunição. Porque um cientista, um físico, não vai aceitar a pré-imunição. Pode deixar. Não vai aceitar a pré-imunição. Ok? Então, nós temos que entender que o mecanismo científico é esse. Então, tem que ter algo completamente diferente e fora que quebre essas regras para que um sensitivo possa ver o futuro. Ok? Ele possa ver claramente o futuro. Muito bem. Vamos tentar entender como é que isso funciona. Tá? Muito bem. Na física quântica existe uma coisa interessante na física quântica existe uma coisa interessante chamada não-localidade. Não-localidade. Ok? Muitas pessoas me perguntam mas é, se a física quântica não pode não tem leis que violam essas regras de causa e efeito. Você vai ver que mesmo a física quântica não consegue quebrar essa lei. E as pessoas me perguntam mas é essa não-localidade que você já explicou para a gente e tal que dois pontos podem interagir que você explica como é que funciona a cura à distância que você funciona nas suas palestras de física quântica e espiritualidade que você funciona explica como é que duas pessoas podem interagir instantaneamente sem ter... O sensitivo pode interagir com o outro sem ter nenhum sinal trocado nenhuma informação trocada que seja uma informação dessa forma. Eu tenho uma informação que chega. Vocês vão ver que interessante que é. A não-localidade, ela diz o seguinte. Que dois pontos no espaço ou dois objetos quânticos eles podem interagir separados de uma distância no espaço um ponto A, um ponto B eles interagem através da não-troca de sinais não-ocorre troca de sinais ou quando ocorre pelo menos conhecido ele diz que esse sinal é instantâneo lembra que o tempo é zero? ou seja, instantaneamente ele se eu viro um elétron instantaneamente ele vira o spin ele muda o spin se os elétrons estão acoplados se eles estão interagindo se eles estão em estado de singlet muito bem mas mesmo neste caso o tempo primeiro precisa existir a causa eu viro o elétron para depois esse aqui também vir a interação primeiro tem o efeito a causa depois tem o efeito mesmo nessa questão que a velocidade de interação seria do sinal seria infinita o intervalo de tempo seria zero da informação da função mesmo assim esta lei não quebra não viola a lei de causa e efeito mesmo nessas condições não seria possível ver um evento futuro ok então professor como você explica como você pode nos explicar como alguém pode ver algo que não aconteceu muito bem tem uma coisa fundamental vamos tentar entender a questão que isso não é ainda ver o futuro mas ver os possíveis futuros é como o xing as pessoas lá é é jogar o xing quando eu jogo o xing quando eu faço essa experiência com o xing ou mesmo o tarô essas coisas todas como é que isso funciona o xing mostra o futuro mesmo ele vê o futuro como se vocês perceberem quando você joga o xing o xing ele não diz exatamente o que vai acontecer ele dá um leque de possibilidades ele dá um leque de possibilidades se você agir dessa forma pode acontecer isso se você agir dessa forma pode acontecer isso se você agora tomar essa decisão pode acontecer tais coisas é assim que o xing age da mesma forma o tarô o tarô ele está na mesma proporção na mesma ideia do xing esses jogos divinatórios que nós jogamos aí que os esotéricos gostam muito né qualquer feira esotérica está lá o neguinho jogando tarô jogando xing jogando runas está todo tentando prever o futuro de sua vida ah eu vou casar vou ter filhos vou achar meu príncipe encantado né se você montar uma tendinha de evidência 99,9% das mulheres que vão te procurar é para saber do marido ou do namorado pode ter certeza sabe já estou nessa área faz tempo às vezes de buscar algo profundo para a humanidade não quero saber do meu namorado se eu vou casar se eu vou ter filho como é que vai ser né aí então eu vou dar uma ideia para vocês de uma questão fundamental como é que o xing funciona essas coisas funcionam e eu vou mostrar para vocês que eles não quebram a lei de causa e efeito não é ver exatamente o futuro sentiu também então não sou só eu então vamos lá eu vou dar o exemplo para vocês aqui vamos supor que aqui tem uma estrada tem um rio um rio que frui ok esse rio flui nesse sentido ok vamos lá tentar entender essa experiência para vocês entenderem como é que funciona o xing e os divinatórios o rio está aqui neste rio existem várias situações aqui nesse trecho existe uma corredeira pedras muito forte aqui existe uma cachoeira enorme enorme neste rio aqui muito grande ok atenção vamos supor que neste ponto vem um barco navegando neste rio mas pela primeira vez ele está navegando neste rio ele não conhece o rio não sabe nada do que existe lá na frente do rio perfeito tá muito bem de acordo com a visão curta ou sentidos curtos desse barqueiro das pessoas que estão nesse barco ele consegue simplesmente ver o que está à sua frente certo até onde a sua visão alcança ok muito bem no entanto vamos supor que dentro desse barco aqui ou parado na margem ou mesmo aqui dentro do barco exista um paranormal ou um sensitivo vocês conhecem uma capacidade chamada projeção astral ou desdobramento vamos supor que ele tem essa capacidade de simplesmente sair do seu corpo e simplesmente ficar num ponto alto num lugar alto ora não vou nem violar nenhuma lei ele não está vendo o futuro e desse local alto ele consegue ter uma visão muito ampla de todo o esperto do rio ou de uma distância muito grande do rio é como se alguém subisse num avião ok e de repente ele olha lá ele vê ele vê olha naquele trecho ali tem uma correnteza muito forte e tal e tem uma cachoeira enorme lá daqui né e o que seja então ele mudou de dimensão você estava numa dimensão plana olha você estava nessa dimensão plana a sua percepção era onde dava pra você chegar mas quando o indivíduo assumiu uma terceira dimensão ou seja ele foi pra uma terceira dimensão que nós chamamos aqui do eixo z ou né o altitude saiu do xy e foi pra altitude ele tem uma visão muito ampla de tudo até do futuro desse barco ou seja ele está olhando daqui algum tempo se ele calcular a velocidade do rio as coisas daqui tantos dias daqui tantas horas pode acontecer tais coisas olha você pode morrer o barco pode virar ou daqui tanto tempo se você não tomar cuidado vai cair uma cachoeira enorme vocês vão morrer então há a possibilidade de isso acontecer ok então ele volta ele volta para o corpo e vai falar para todo mundo olha negada eu tive um sonho eu tive uma visão ele pode chamar assim às vezes ele não interpreta ele fala eu tive uma visão eu tive um sonho que nós estávamos todos caindo numa cachoeira são todos nós morrendo um grande grave acidente vai acontecer igual o cara que fala assim olha eu sonhei que o nosso avião estava caindo a gente estava dentro do avião e o avião caiu morreu todo mundo por que que ele teve esta capacidade por que que ele sonhou ou ele pode trazer essa informação como um sonho olha eu sonhei eu tive uma visão que né então mas veja bem ele só pode ter esta visão porque ele assumiu uma outra posição em relação as pessoas que estavam aqui ou seja ele mudou de dimensão ele estava vendo de uma outra dimensão que é a dimensão como isso estava operando o que poderia acontecer lá na frente porque neste caso aqui ele não está violando as leis de causa e efeito na física porque ele não diz que você vai fatalmente acontecer se esse cara desce e fala olha é possível então o cara já vai com o maior cuidado né olha se tiver qualquer corrente qualquer barulho a gente já para o barco hein porque então esta atitude de tomar um cuidado já muda o seu futuro agora se ninguém avisou ele se não tem o sonho se ele não tem nada ele vai embora na boa de repente ele perde o controle do barco pá pum cai e morre realmente então neste caso nesta situação eu pergunto poderia existir no universo outras dimensões na qual a consciência poderia estar observando e conseguisse ver o fluxo do tempo ou seja ele poderia ver este fluxo do tempo lá na frente em termos da escala temporal é uma pergunta só que essa pergunta ela não tem resposta eu não vou chegar aqui a afirmar para vocês não isso realmente é com é possível ver se é possível ver significa que os grandes mentores os grandes mestres que estão no universo dirigindo o projeto dessa coisa toda saberiam perfeitamente de antemão quais são os destinos do universo e quais são os destinos da nossa humanidade terra onde ela vai chegar ok na verdade eu sou um cientista eu sou um espiritualista também que eu concordo muito com certas leis da física que são leis bem universais que a gente observa no universo inteiro eu acho que a lei de causa e efeito ela não é quebrada nunca então como é que as pessoas podem prever o futuro eu falei só tem um jeito é isso que vocês acabaram de ver aqui mas isso não é bem ver um futuro é é ver algo que possivelmente pode acontecer não é fatalmente isso vai acontecer vocês estão percebendo? de acordo com a atitude se você não tomar atitude nenhuma se você já for um cara cuidadoso tal você vai perceber que o rio está ficando igual você para não vai louco você está entendendo? então eu vou tentar eu tenho uma outra visão das coisas mas no entanto existem pessoas existem se você chegar perto e me perguntar Laércio existem esses videntes esses indivíduos esses paranormais que tem as premonições e elas realmente acontecem? alguma? eu falo tem então como é que você explica? como é que eles viram o fenômeno? sem violar as leis de causa e efeito a minha explicação ela é bem interessante mas para poder ter essa explicação você tem que ter um conhecimento esotérico muito profundo vamos lá então obrigado então vamos lá em uma de minhas palestras chamada o conselho kármico o conselho kármico eu explico muito bem como que cada passo de cada indivíduo aqui na terra é seguido de perto pelos mentores que implantaram a sua vida aqui na terra que acompanha todas as suas encarnações aqui na terra desde a sua primeira encarnação ok? então nada na vida das pessoas aqui acontece por acaso tudo tem uma razão de ser e tudo acontece dentro de uma ordem cósmica maior ok? da mesma forma nós vamos tentar entender o seguinte eu sempre disse a vocês nos meus trabalhos quem acompanha já assistiu o chamado projeto terra ou já leu o livro nós temos essas dimensões nós temos a superfície da terra onde estão as pessoas encarnadas com seus corpos físicos nós aqui nós temos uma dimensão acima que nós vamos chamar da dimensão astral ou do plano espiritual ok? esse plano astral na verdade vamos chamar assim esse plano astral ele está dividido naquelas dimensões que nós costumamos falar sempre em nossas palestras que é umbral né? que é o penumbral que é o plano da luz o plano dos ascensionados ok? e uma dimensão superior que é a dimensão que está o comando do projeto terra são as grandes inteligências que criaram todo este projeto que coordena todas as cidades astrais todas as operações que acontecem no plano espiritual e coordena também né? os planos vai coordenando a descida das pessoas e o retorno das pessoas ou seja coordena a vida então eu quero que vocês entendam que tudo que está acontecendo aqui é coordenado e é acompanhado por grandes inteligências que estão na luz que estão no plano dos ascensionados que estão no grande comando operacional da terra perfeito? vocês tem que lembrar também que nenhum ser humano que nada muda na ordem terrestre aqui se esses comandos não projetarem essa mudança veja bem aonde eu quero chegar ok? para que toda uma ciência pudesse acontecer por exemplo a terra ficou dois mil anos né? andando no gavalo não tinha tecnologia não tinha ciência mas a partir do momento que esses mestres superiores falam nós vamos encarnar algumas almas especiais aqui da mesma forma que encarna um avatar que encarna um buda que encarna um jesus que encarna certo? um confúcio né? que encarna a krishna que faz uma revolução que faz uma revolução na superfície da terra da mesma forma essas inteligências elas acabam programando elas acabam programando a encarnação de pessoas especiais projetadas para esse fim então encarnam os mestres ok? encarnam paranormais sensitivos projetados para isso projetado especialmente para este fim como nós tratamos João Evangelista os videntes os indivíduos que vão ter uma missão premonitiva eles vão transmitir uma mensagem assim como Chico Xavier era um grande médium programado para cumprir essa missão de ser um intercâmbio de ser um interconector do plano espiritual com as pessoas do plano físico né? essas pessoas especiais elas foram programadas para isso então vocês poderiam me perguntar Laércio então quer dizer que o plano astral ele projeta ele programa a descida de alguns sensitivos e paranormais especiais que terão a capacidade da pré-monição serão indivíduos que receberão a visão do futuro que serão na verdade indivíduos especiais que estariam passando uma mensagem de alerta à humanidade que seriam indivíduos especiais com capacidade de mostrar aonde a humanidade chegará dentro desta ordem em que ela se encontra prevendo guerras prevendo conflitos holocaustos e até um holocausto planetário de uma transição planetária mas vocês me perguntariam mas e aí Laércio esses paranormais então estariam violando as leis da física as leis fundamentais de causa e efeito eu diria para você não por que então como ele vê o futuro bom em primeiro lugar em primeiro lugar nós temos que analisar o seguinte eles são pessoas escolhidas preparadas e projetadas para exercer esta função aqui na superfície da terra então antes de encarnar estas almas especiais são programadas são projetadas para exercer esta função de ser um médium pré-monitivo ok muito bem então agora vem o toque como é que este médium pré-monitivo então recebe as visões do futuro tudo então é isso que nós vamos conversar agora eu conheço muitos amigos né muitos sensitivos paranormais que tem essa capacidade ou que fazem trabalhos nessa área são indivíduos hoje conhecidos nacionalmente no Brasil inteiro certo e que está no mundo alguns deles né Nostradamus são um dos mais famosos conhecidos no planeta inteiro mas eu conheço pessoas agora vivas que a gente se encontra em congressos bate-papo tem livros escritos aí no meio esotérico tá ok então como que você me explica Laércio então que esses indivíduos veem o futuro possam violar a lei de causa e efeito ver fatos que possivelmente poderão acontecer com o planeta né sem violar essa lei de causa e efeito então muito simples como que funciona primeiro vamos dizer assim como um vidente vê o futuro essa é a pergunta se você consultar um vidente ele não sabe como funciona isso mas ele só vai mostrar como é que ele vê ele conta o fato então primeiro sonhos premonitivos ok então sonhos premonitivos nos sonhos premonitivos essa pessoa ela sonha com um fato futuro ok prestem atenção ela sonha com um fato futuro tá então a imagem aparece uma cena aparece como se fosse um filme ela acorda e ela traz então uma visão do futuro então este é um médium que vê de forma inconsciente certo ele vê quando está dormindo tudo bem então sonhos premonitivos dois agora visão do futuro apenas uma visão sem sonho não é o sonho é o caso aqui do Nostradamus é claro é um claro vidente nesse aqui Nostradamus como o Nostradamus operava o Nostradamus dizia que ele fazia o ritual dele ele pegava uma bacia com água uma bacia com água e olhando para aquela bacia com água no ritual que ele realizava começava então vir as visões do futuro tá ok então ele não está sonhando ele não foi dormir ele não foi num sonho que ele teve a premonição ele teve uma visão futurista simplesmente observando observando num transe então na verdade aqui ele tem um transe ele entra num transe mediúnico vamos dizer assim como podemos chamar assim que favorece com que ele veja tenha uma visão do futuro ele entra em algum lugar a consciência dele começa a perceber e isto passa como um filme na frente dele eu perguntei para muitos amigos videntes que tem essa visão eles falam olha eu estou de repente eu estou andando na rua eu estou parado eu paro começa a vir um filme na minha mente começa a aparecer aquelas cenas tá então são esses dois tipos mais comuns que os paranormais apresentam de sonhos pré-monitivos o João Evangelista como é que o João Evangelista via da Bíblia do Apocalipse Bíblico do Apocalipse né o João como é que o João via como é que ele conta a história primeira coisa que ele conta é o seguinte primeiro que ele foi arrebatado aos céus é o primeiro passo então significa que ele foi retirado do corpo enquanto dormia ou seja ou seja uma projeção astral consciente aí o João era levado para uma cidade astral ele foi arrebatado ao céu chegando lá ele vai contar toda a história dele como que ele chegou foi recepcionado por anjos né chegou numa cidade astral tudo pegava fogo era uma coisa esquisita tal aí ele entra numa sala onde tem coisas tecnológicas um ambiente que nunca ele não tem a imagem disso tudo né ele não tem a consciência disso né e de repente ele conversando com aqueles indivíduos aqueles indivíduos mostram visões do futuro para ele mas como ele está vendo essa visão do futuro nós sabemos que tem imagens para mostrar um cinema né o cara que nunca viu uma televisão na vida nunca viu uma tela grande o cinema né o cara de dois mil anos atrás certo para nós é assim não o cara pega um projetor projeta uma parede ele começa a ver como se fosse um filme né tudo acontecendo aquelas cenas destruindo a terra e isso e guerra ele fica absurdo por aquilo só que ele não entende imagina um cara de dois mil anos atrás você mostra um filme futurista com um avião com um jato com isso com tudo aquilo veio uma bomba atômica certo então como que ele vai trazer essa informação para o seu nível cultural a hora que ele acordar aqui no corpo e vai tentar escrever isso no papel por isso que os termos que ele vai usar são termos da sua cultura nós temos dois problemas sérios para quem vê o futuro principalmente quando o indivíduo está distante da cultura do fato que vai acontecer Nostradamus tinha esse problema também ó o livro de Nostradamus foi escrito em 1555 ou seja a arma mais avançada que se conhecia naquela época era a arma de flecha você está me entendendo? as armas de fogo estavam começando a se desenvolver aquela coisa toda nem tinha ideia de que se desenvolver tiro né certo pólvora uso da pólvora aquela coisa toda então você imagine um indivíduo que tem uma visão do futuro nesta época ele vê aviões no céu vê jatos ele vê bombas o cara não consegue no seu universo cultural refletir e escrever o que é aquilo e discutir sobre aquilo sobre a visão que ele tem se a visão é muito lá na frente se ele tem uma visão próxima como muitas visões que o Nostradamus teve são visões próximas aí que ele faz a descrição daqueles fatos do rei que recebe a lança no olho aquela coisa toda aquela coisa então para ele para aquele universo dele tudo bem ele tira o direito mas se ele vai enxergar muito lá na frente se ele tem essa visão lá na frente ele não tem como ele não tem elementos para descrever inclusive tem uma uma quadra de Nostradamus muito interessante que ele fala assim e vi no céu um fogo arrastando uma trilha de faíscas e logo após uma grande explosão e uma grande destruição de pessoas e gente então para nós hoje é muito fácil entender o que ele viu ele viu um míssil ele viu um foguete que todo mundo sabe que o foguete quando é lançado é uma bomba esse foguete lançado ele deixa realmente uma trilha de faíscas do céu uma trilha de fogo você está lá o nosso foguete certo? o nosso foguetão está lá no céu e deixa atrás uma trilha de faíscas o cara vê esse foguete ser lançado e olha que esse foguete lá no espaço explode causa uma destruição enorme causa uma destruição enorme então por isso que se um vidente pré-munitivo ver uma coisa muito além do seu espaço do seu tempo ele não entende a visão e quando ele vai tentar escrever não há termos no vocabulário para ele usar não existe a palavra míssil não existe a palavra fogueira não foi inventado ainda não existe a palavra avião não foi inventado o avião então no vocabulário não existe isso escrever uma palavra que no vocabulário de vocês não existia há 40 anos atrás essa palavra aqui alunissagem não existia ninguém tinha descido na lua antes ou ninguém tinha pousado na lua ninguém podia ter feito uma alunissagem vocês conhecem a aterrissagem a aterrissagem vocês conhecem uma nave aterrissa um avião aterrissa mas como que um objeto vai alunissar então só em 69 que nós vimos a primeira alunissagem então essa palavra foi inventada você vê o vocabulário ele começa a ser desenvolvido a partir do momento que os fenômenos começam a acontecer você dá nome aos objetos às coisas aos fatos às ideias mas imagine antes para um indivíduo um indivíduo ver um avião voando uma velocidade incrível um jato quantos videntes do passado não dizem o seguinte que os homens se deslocariam nos céus feito flechas incandescentes tem uma vidente uma vidente não sei se ela é russa parece que ela é russa ela fez a seguinte previsão ela fez essa previsão em em 1300 lá vai pancada ela fala assim que o fim da humanidade o fim da humanidade estaria marcado quando presta atenção quando os homens né tivessem em suas casas quadros na parede que ficassem em movimento é o que ela viu ela viu a televisão como um quadro na parede hoje vocês sabem as tvs grandes e tela grande não é um quadro na parede ela é dessa espessura fininha por a parede essa mulher naquela época ela viu o tempo da destruição o tempo do final dos tempos chamado final dos tempos né mas ao mesmo tempo ela começou a ver um monte de informação né imagem e uma imagem que mais ela conseguiu entender foi quando ela viu uma televisão um quadro na parede passando imagens e como é que ela vai ela vai usar a palavra televisão não tem não existe isso então ela vai ela fala assim ó quando vocês viram um quadro na parede que estiver em movimento então então esta é um problema esse é um problema sério para o indivíduo pré-immunitivo principalmente quando o ângulo de tempo dele o presente dele está num ponto ele tenta ver fatos que estão muito lá na frente na sua escala temporal fora do seu tempo fora da sua cultura tá ele tem problemas para descrever o que ele viu o que ele vivenciou ele não consegue transmitir em palavras e Nostradamus claro teve um problema mais sério ainda que ele viveu numa época onde a igreja perseguia qualquer atividade paranormal qualquer indivíduo que pudesse fazer coisas fora da igreja fora do ambiente da igreja então ele precisou escrever além de não entender os fatos futuros com uma certa precisão ele teve que escrever de uma forma escondida velada aqueles fatos que ele possivelmente estava vendo então você vê que o pré-immunitivo ele tem dois problemas ele tem que interpretar o que ele viu e a interpretação passa pelo seu crivo cultural então ele pode cometer erros gravíssimos na sua interpretação ele pode não entender o que ele está vendo tá mas ainda não disse para vocês como ele vê não é verdade? como ele vê? como que aquela sensitiva lá atrás viu quadros né tal essas coisas todas como ela pode ver uma televisão antes da televisão existir quebrou a lei de causa e efeito da física eu vou mostrar para vocês que tem um jeito de tudo isso acontecer dentro de uma ordem muito equilibrada sem quebrar a lei de causa e efeito da física sem violar qualquer regra fundamental da física até da física clássica como que isso é? exatamente porque gente nós não estamos aqui nós não somos seres que estamos aqui jogados ao acaso tá tudo tem uma razão de ser uma ordem fundamental no controle disso tudo então eu vou mostrar para vocês como é que a coisa funciona tá vocês não vão se tornar um vidente paranormal vocês falam ah Laércio se eu fizer um exercício eu vou me tornar um vidente né um premonitivo eu falo assim depende depende do que? depende da vontade de quem controla tudo isso aqui vocês poderiam simplesmente simplificar essa resposta se você fosse um crente ou um católico ou qualquer outra religião você falava depende da vontade de Deus se Deus quiser você vê agora se Deus não quiser você não vê então eles simplificam demais a resposta mas no fundo você sabe que eles têm razão? só que eu vou dar uma melhorada nesse Deus aí nessa resposta isso tá entendendo? porque eu sempre falei para vocês a veinha vai lá na igreja né vai pedir para Deus ah Senhor meu Deus Senhor me ajuda mas quem realmente vai fazer o trabalho sujo que eu falo assim é o espírito que está ali é o parente que está ali é o indivíduo que está ali na pronação que vai resolver o problema que vai lá cuidar da pessoa não tem nada a ver com Deus vocês estão entendendo? como funciona uma cura paranormal como é que funciona o processo existe uma tecnologia por trás operando né vocês tem que entender que as dimensões astrais as cidades astrais toda uma tecnologia que funciona que eles tinham o nosso lar viu né que após a morte existe uma cidade toda tecnológica toda avançada está funcionando os espíritos estão morando lá e esses espíritos cuidando de todas as pessoas que estão encarnadas aqui tá ok então vamos lá vamos ver como o vidente pode ver o futuro vou deixar até essa frase aqui gente do céu então vamos colocar a situação aqui ó superfície da terra nós aqui nas trevas profundas no umbral encarnados isolados no corpo físico e biológico no lufa-lufa do dia a dia não pega pra capar como a gente diz né dessa rotina diária das pessoas que estão numa sociedade nas trevas da espiritualidade trabalhando de androides nas empresas nas indústrias nos bancos e na vida privada e fora aí nós temos lá em cima o comando planetário terra aqueles seres de alta elevação dominadores de alta ciência de alta tecnologia ok que conhece e controla eles controlam presta bem atenção todos os destinos da humanidade todos eles controlam a chamada lei de causa e efeito que é o karma né nós discutimos a lei de causa e efeito aqui no começo que no esoterismo é chamada como lei do karma né onde uma ação uma ação corresponde a uma outra a reação ou seja uma ação corresponde a uma reação você faz alguma coisa aqui você planta para o seu futuro tudo então existe eu já escrevi várias já escrevi ou seja já fiz várias palestras sobre a questão do karma então eu tenho uma palestra que é o karma planetário o karma de todo o planeta de toda a civilização tem o karma individual que é o karma de cada um cada um projeta seu destino aqui dentro da terra tem o karma coletivo o karma de uma comunidade né o karma de uma de um país certo às vezes você vai lá dar um terremoto morre 30 mil de uma vez 100 mil pessoas de uma vez esse é um karma coletivo está dentro de uma ordem né tudo está acontecendo sob as ordens desse comando que entende como é que tudo está fluindo está tudo dentro de um contorno de uma inteligência então veja bem para que uma bomba atômica possa acontecer na superfície terrestre para que ela possa acontecer tá toda uma ciência tem que ser desenvolvida ou seja toda uma ciência tem que chegar à superfície ela tem que começar a acontecer uma ciência tem que acontecer aqui e para que essa ciência aconteça na superfície o plano astral tem que programar a encarnação de algumas inteligências que irão fazer essa revolução tecnológica e científica na superfície do planeta ou seja enquanto essas inteligências não autorizam a descida dessas almas não tem ciência o planeta fica 5 mil anos na idade média naquela idade da pedra andando com um cavalo guerreando com marca e flecha mas nos últimos 500 anos nos últimos 500 anos que é um final de ciclo começa a haver a primeira fase do final do ciclo do projeto Terra o comando superior resolve então implantar uma transformação profunda no plano físico no plano físico lá nas cidades astrais a tecnologia já acabou já faz tempo certo a Terra podia estar aqui na idade média certo há dois mil anos atrás está tudo mundo lá mas aqui nas cidades astrais naves de um lado para o outro tecnologias avançadas aquela coisa toda só era proibitivo para as almas que encarnavam uma condição kármica mas nos últimos 500 anos este indivíduo começa a encarnar Isaac Newton Galileu Galilei aqueles indivíduos que vão fazer o renascimento Leonardo da Vinci todas essas grandes inteligências que parecem que são pessoas incomuns não são pessoas comuns da mesma ordem evolutiva das pessoas que estavam aqui são pessoas que praticamente sozinhas fazem uma revolução planetária eles sozinhos praticamente fazem um tratado científico faz uma coisa avançada gente vocês tem que entender que com 24 anos de idade com 24 anos de idade Isaac Newton publica o livro princípio e a matemática que tem as leis da gravitação meu com 24 pega um moleque com 24 anos ele não faz merda nenhuma hoje só sabe encher a cara de bebida vocês sabiam que com 25 anos Einstein publica a teoria da relatividade? vocês sabiam que com 25 anos eles criam a teoria da relatividade? são pessoas comuns? você conhece alguém do teu lado que faz isso? ou você conhece a maior parte do ser humano na merda mesmo com cabeça de vento? então se percebe que são pessoas especiais não são pessoas comuns que encarnaram são almas muito adiantadas muito avançadas que recebem a missão de receber e se pergunta qual é que você descobri? não, eu estava lá numa intuição tinha uma intuição essa intuição na verdade é um implante presta bem atenção no que o titio lá está colocando vocês vão entender o que é premonição depois é um implante a tecnologia avançada e todo conhecimento científico existe aqui quando essas inteligências autoriza elas implantam na cabeça de alguém escolhido pré-determinadamente e esse indivíduo vai absorver essa informação e vai transformar essa observação na linguagem aceitável que é matemática nossa as coisas nossas e vai criar uma lei na ciência vocês sabem como é que o motor elétrico foi inventado? que foi a maior revolução científica e tecnológica da face desse planeta? o inventor do motor elétrico é um cientista em inglês chamado Faraday conhecido Faraday como é que é o Faraday? entendeu? você pode pegar a biografia dele ele vai dizer como é que ele inventou o motor elétrico para que ele conseguiu entender o funcionamento da coisa principalmente a teoria do campo elétrico do campo magnético então Faraday um grande cientista inventor do motor elétrico ele teve um sonho a noite ele sonhou ele conta a história ele teve um sonho e nesse sonho ele viu claramente claramente que ele deveria que ao redor de Wimma tinha um campo a teoria do campo magnético tinha um campo essas linhas de força tudo ele acordou no meio da noite e ele desenhou isso e a partir do momento que ele criou esse desenho foi criada a palavra campo magnético e dessa teoria quando ele entendeu esse campo magnético ele conseguiu construir o motor elétrico e foi um dos maiores avanços tecnológicos para a indústria ou para a questão da da revolução industrial agora sonhei de noite vocês se lembram que eu disse a vocês né que sonhar a noite tem muito a ver com premonição a premonição funciona do mesmo jeito entendeu então sonhos premonitivos vão acontecer do mesmo jeito da mesma forma que esse indivíduo recebeu essa informação agora como ele recebeu essa informação então tecnicamente falando essa informação foi da seguinte maneira ele vai né a noite os mestres mentores do projeto terra mostram essa imagem para ele ou implantam com tecnologia avançada na mente dele implantam essa informação e ele muito inteligente ele estava procurando aquilo ele estava no caminho da pesquisa tá e ele acorda com aquela informação que foi colocada mostrada para ele ele teve uma visão mostrar essa visão para ele entendeu então ele acorda e aqui embaixo ele faz a revolução ele desenvolve a teoria aquele ponto que estava faltando o negro em sonho na intuição da e muitos cientistas tem essa intuição durante o dia ele está lá puta teve uma intuição vou seguir por esse caminho então essa intuição pode ser algo implantado implantado pelos planos superiores aí você pode falar vai implantar por ET pode ser implantado por ET quem comanda o projeto terra o humano é que não é nunca encarnaram na terra os comandos superiores os comandos planetários quem são? quem realmente controla a evolução planetária ou a experiência da alma humana na superfície da terra muito bem então se é assim que acontece eu vou dizer para vocês que qualquer visão futurista ela vem desse comando superior é esse comando superior que vai implantar uma informação implantar uma imagem e implantar uma visão porque é o seguinte lá no plano astral já tem aviões já tem naves tem sofisticação toda ok já está no projeto terra como já esse projeto já foi repetido lá na Atlântida muitas vezes então os mentores sabem porque eles estão controlando quais os destinos dessa humanidade em que época que vai ter uma guerra em que época que o avião vai ser inventado em que época que a bomba atômica vai ser inventada porque ele é que põe o indivíduo para inventar a bomba atômica ele está no controle e como presta minha atenção como esses indivíduos estão no controle eles já viram na Atlântida já sabem como é uma guerra em outras estrelas em outros projetos pela galáxia eles já sabem o que é uma guerra usando arco e flecha já sabem o que é uma guerra utilizando armas tecnológicas já sabem o que é uma guerra usando armas atômicas esse filme já foi passado em muitos lugares hoje com a tecnologia que nós temos você vê o Spielberg você vê o James Cameron cada efeito especial que o negro não produz no cinema em termos de imagem imagem de uma guerra de um holocausto no fim do mundo é óbvio que esses caras aqui podem fazer a mesma coisa com suas tecnologias avançadas em efeitos especiais eles produzem filmes futuristas filmes com naves e esses filmes projetados eles mostram para nós tradamos eles mostram para os videntes na quais eles estão escolhidos então esses indivíduos na verdade eles assistem um filme mas não que eles estão tendo uma visão do futuro violando a lei de causa e efeito física eles estão na verdade recebendo uma informação do plano superior na forma de uma visão na forma de um vídeo ele vê um filme só que é projetado dentro da cabeça dele ao invés de projetar em uma parede o cara projeta implanta dentro da cabeça dele ele lá na tela mental ele começa a assistir o filme ele começa a ver ele vê cenas e dez quando ele acorda se ele lembrar ele começa a colocar no papel começa a escrever vi isso vi tal eu quando era pequeno eu tinha sonhos premonitivos direto você não tem noção muitos repetitivos ligados a um conflito a um problema planetário eu via pessoas em fuga saindo das grandes cidades não podendo ficar nas cidades em massa fugindo não sabia para onde desorientado e eu via o céu todo escurecido o céu mesmo de dia ele era complicado entendeu então as imagens às vezes são projetadas por essas inteligências avançadas e os indivíduos nas quais eles encarnaram com esse propósito especial a eles são dada ver como o futuro se desenrolará mas por que que o futuro se desenrolará desse jeito que eles projetaram porque eles estão no controle eles sabem como vai as coisas vão rolar a partir do momento que ele encarna um homem chamado Hitler ele já sabe onde vai dar essa porcaria vocês estão me entendendo pô é óbvio tá é uma questão de karma coletivo as questões estão envolvidas ali eles vão brigar é a nossa humanidade nossa humanidade veja bem nós plantamos veja se algum país em sã consciência planta espiritualidade a maior parte dos países dos governos hoje é aquilo que você está vendo é o Kadhafi é a Líbia é aquela coisa toda de conflito o cara tem bilhões de dólares o cara é o rei é o dono é a força materialista você está entendendo todo mundo passando fome ele com bilhões lá sendo um rei cara os nossos governantes são hoje assim todos os nossos governantes embora falem democracia mas democracia é uma bobagem sabe os próprios países que são líderes da democracia tem gente passando fome aquela divisão de classe essa é o materialismo é o capitalismo aquele imperialismo mesmo certo onde só quem está lá no poder tem grana capacidade e poder o resto é escravo é androide trabalhando para manter esse sistema lá em cima trabalhando nas indústrias que nem escravo que nem louco produzindo, produzindo produzindo, produzindo produzindo então veja bem não há espiritualidade não há consciência espiritual se a humanidade inteira planta isso ela vai colher esse conflito a guerra é inevitável os conflitos são inevitáveis e vai cedo mais tarde as armas atômicas serão usadas em larga escala porque nós plantamos isso é o processo plantado por isso que Nostradamus pode ver bombas atômicas João Ivalice pode ver o fim de um planeta um conflito planetário que levaria o planeta a quase uma extinção mas porque essas forças estão no controle elas sabem onde vai dar elas permitiram que a arma atômica se manifestasse e permitiu que os países construíssem armas atômicas para destruir a terra mais de 100 vezes é o estoque que tem nós temos um estoque de armamento nuclear capaz de destruir o planeta mais de 100 vezes o cenário internacional é esse e você olha a televisão você não vê nenhuma melhoria nas relações internacionais você não vê o planeta espiritualizando você vê o planeta e as sociedades cada vez mais individualistas cada vez mais em conflito com o seu vizinho conflitos ideológicos conflitos aparentemente religiosos entre aspas os muçulmanos essa questão com o ocidente que eles são pessoas muito religiosas então para eles eles veem o ocidente como materialistas como satanás da história quem é um país muito religioso e vê o imperialista oprimindo e tomando conta controlando tudo controlando deixando o ser humano no andoide na escravidão praticamente nessa visão eles estão corretos os muçulmanos tem a visão de que o grande satanás que o grande anticristo é os Estados Unidos é o grande inimigo da religião dos religiosos é o inimigo de Deus que é um país ateu do ponto de vista muçulmano então cada povo vê e o conflito está estabelecido no planeta então ver isso o vidente ver por isso que não tem milhões de videntes tem alguns videntes com a capacidade de enxergar lá na frente mas essas visões que esses videntes tem ela é uma visão implantada a maior parte dos videntes são médiums que tem outras capacidades mediúnicas latentes que conversam com o espírito que vê o espírito que vê essa coisa toda também por exemplo nós temos um amigo nosso eu não vou citar o nome porque é uma questão de ética mas é um vidente conhecido depois em off eu posso até falar para vocês ele teve visões por exemplo ele teve um trabalho muito grande desde 1980 da década de 80 sobre a questão no Brasil sobre a questão apocalíptica mesmo ele tinha visões profundamente apocalípticas certo mas as visões vinham desordenadas ele não é uma visão certinha ele tinha uma visão tinha um quadro aí ele teve que juntar vários amigos estudiosos para tentar botar uma ordem o que vai acontecer primeiro o que vai acontecer depois o que vem não sei o que certo então para tentar ordenar as visões tá entendeu mas ele viu grandes conflitos no mundo no Brasil ele viu o êxodo urbano uma época em que seria impossível viver nas grandes cidades e o povo sobe a pé porque não tem carro não tem combustível o sistema entrou em colapso e as pessoas são obrigadas a fugir a pé para o interior então aquele êxodo urbano a pé para nas grandes estradas passando saqueando tudo que vem pela frente porque não tem comida o maior problema vai ser a comida então ele começa a ver essas coisas ele começa a ver desastres planetários terremotos maremotos gigantescos ok e ele vai tentando ordenar isso em relação ao espaço-tempo quando que isso estaria acontecendo porque não parece uma legenda lá embaixo data, hora quando você tem uma visão esse é um dos problemas do vidente o problema que o vidente tem é que quando ele vê não parece o timer aqui embaixo o reloginho como você vê no videocassete não aparece você tem uma visão e daí quando que vai acontecer isso quando você tem uma visão meio curta onde as coisas são todas iguais ele não sabe quando é que isso vai acontecer entendeu mas nós estamos vivendo uma época de grandes problemas planetários fiquem atentos fiquem atentos nós temos esse nosso seminário que nós vamos discutir sobre 2012 será que é 2012 lá é será que 2012 é achar vai acontecer tudo aqui segundo os maias vamos estudar eu Laércio não sou um profeta quero deixar bem claro isso eu não faço profecias a única que eu fiz aconteceu então já tomei a profecia da da tsunami da Ásia da grande tsunami da Ásia tem uma palestra que eu fiz em 92 exatamente sobre isso e aconteceu o fato no lugar exatamente que eu falei do mesmo jeito então é bom eu não fazer mais profecias mas nós vamos estudar vamos discutir esse seminário sobre 2012 nós vamos discutir todos os detalhes todas as prós e contras todos os erros vamos colocar em pratos limpos aí cada um decide como é que é isso aí e vamos esperar 2012 está tão próximo vamos esperar vamos ver o que vai acontecer ou uma grande pizza ou o começo de um processo catastrófico para o planeta mas vamos analisar vamos estar prontos para o que der e vier então na verdade desse nosso ponto de vista que nós expomos para vocês agora que cada indivíduo que é um vidente pré-monitivo ele é um indivíduo programado pelo alto para receber essas visões não que ele veja o futuro violando as leis de causa e efeito não ele vê o implante implantam nele uma imagem implantam um filme implantam um sonho onde ele esses indivíduos que sabem mais ou menos essa ordem evolutiva podem implantar toda uma coisa que realmente é a grande possibilidade de ocorrer porque eles estão no controle ver a segunda guerra mundial ver a primeira guerra mundial como o Nostradamus viu e mostrar para ele a guerra como se fosse um filme de uma guerra ok perfeito eles tem tecnologia para isso já aconteceu guerra na Atlântina em outros lugares que eles tem o filme até para mostrar que é mais parecido em outros mundos de outros planetas e os efeitos especiais da tecnologia deles são ele cria essas imagens futuristas da probabilidade que vai ser mais ou menos dentro dessa coisa então ele via aviões via naves de guerra objetos certo porque essas inteligências podem ter outros planetas que essas guerras já estejam acontecendo entendeu então eles sabem já filmaram já tem as imagens já tem a tecnologia traz aqui mostra para as pessoas mostra para os videntes vai acontecer assim porque nós estamos no controle nós vamos permitir que esses conflitos aconteçam porque são de origem kármica você plantou a humanidade plantou a humanidade construiu a bomba se ela construiu a bomba ela gastou milhões de dólares para construir essa bomba e se o investimento que deixou de ir para a criança que deixou de ir para a educação que deixou de ir para hospitais sabe simplesmente para alimentar essa indústria de armamentos bélicos essa indústria bilionária do armamento bélico das armas isso gera um karma e a arma volta contra você essa energia se volta ela é fundamental do karma de ação e reação você cria isso mas cedo ou mais tarde você colhe isso também nós sabemos que ao longo da história todos os grandes impérios que dominaram o mundo como Roma a Grécia os impérios que dominaram o mundo depois teve a sua total decadência e a sua destruição e a sua invasão por outros povos sempre a decadência por invasão Roma foi invadida pelos bárbaros e aquela coisa toda destruiu todo o império romano toda aquela riqueza toda aquela pompositária aquele poder o império americano vai acontecer a mesma coisa ele vai cair também a história é assim e cai com suas próprias armas a forma como ela criou as coisas é engraçado que o império romano ele teve umas estratégias militares quem estuda isso quem é militar sabe disso que o império romano ele criou várias técnicas e várias estratégias militares para invadir o seu seus inimigos eles eram dominadores dominavam mesmo aí os caras aprenderam com os romanos e usaram as mesmas técnicas para depois destruir o império romano lá na frente tá então a coisa se volta contra você é o que eu falo os Estados Unidos inventou a primeira bomba atômica certo só que foi isso foi em 45 mas em 1949 a Rússia explodiu a sua primeira bomba atômica e engraçado com os planos todos roubados dos Estados Unidos por espiões tá e ao longo do tempo todos os outros países começaram a desenvolver sua tecnologia nuclear e criar suas bombas ok então todo mundo está se armando nuclearmente o Irã está se armando nuclearmente todos os países estão se armando nuclearmente isso não pode dar boa coisa Coreia do Norte explodiu suas bombas atômicas as divergências econômicas são grandes agora os Estados Unidos não vai poder mais impor um país que tem uma tecnologia nuclear não dá para os Estados Unidos chegar não, eu vou impor minha tecnologia eu vou invadir o seu país vou tirar esse presidente não vai não vai tirar esse presidente porque o preço disso é muito caro os caras enviam umas 10, 20 bombas atômicas no território americano isso aí é um caos são milhões de pessoas mortas ninguém quer isso é toco de banana você está entendendo? então é um problema então hoje em dia nós estamos num cenário nunca visto na nossa civilização antes então esse cenário é um cenário altamente complicador as armas nucleares e a tecnologia moderna fazem com que o evento da guerra seja algo inexplicável por vocês vocês não entendem o que é uma bomba atômica vocês não sabem o que é uma bomba atômica vocês não tem noção do que é uma bomba atômica só vem filminho mas nunca passaram por uma bomba atômica só o Japão sabe que é uma bomba atômica entendeu? só o japonês que viveu lá e que passou pela situação mas as armas de hoje fazem a bomba atômica de Hiroshima ser traque ser um traquezinho das armas desenvolvidas hoje então na verdade todos os paranormais clarividentes que preveem o futuro que tem as vidências premonitivas são indivíduos escolhidos pelo alto para receber essa informação não estão violando a lei de causa e efeito não estão vendo um futuro pior ou catastrófico porque na verdade é muito engraçado é muito engraçado pode fazer uma pesquisa nenhum vidente premonitivo vê coisa boa porque que ele só vê o pior a maior parte deles porque geralmente o sofrimento está muito ligado a um impulso de energia a um pulso de energia muito forte na consciência do povo na consciência do arquétipo que a gente é uma coletiva até imaginar isso aí então na verdade o que mais toca o ser humano o que mais movimenta a energia no ser humano é a dor a alegria não movimenta o ser humano vocês sabiam disso? nós somos uma raça muito esquisita a dor nos movimenta muito mais do que a coisa boa eu vou dar um exemplo para vocês como funciona a psique humana a psique humana ela é altamente negativista como Freud já dizia se eu colocar uma menina aqui na frente eu vou colocar uma menina aqui na frente preste atenção coloco uma menina aí eu vou pedir a opinião de todas as pessoas que estão aqui vamos por se tivesse mil pessoas aqui ou cem pessoas para falarem se aquela menina é bonita ou ela é feia ok? e a gente sabe que aquela menina é bonita ela é bonita a gente colocou ela olha vamos supor se tivesse cem noventa e nove desse a seguinte opinião nossa você é muito bonita você é muito bonita uma pessoa que falasse olha eu achei você muito feia você acredita que a personalidade desse indivíduo acarretaria aquele que falou que ela é feia e ignoraria totalmente aquelas pessoas que dizem que ela é bonita e ela sairia daqui com aquela energia ruim e achar-se feia vocês acreditam nisso ou não então o ser humano ele tem uma personalidade negativa ou seja ele absorve muito mais o ruim do que o bom por isso que ele tem uma tendência de ver nas suas premonições ou o bastão mostrar o ruim por quê? é isso que vai movimentar ele é isso que vai criar um movimento nele de mudança e transformação se você mostra um futuro bonito uma coisa boa ninguém se movimenta para mudar nada do que está presente hoje vocês me entenderam como é que funciona a coisa? então o ser humano tem essa tendência de criar e alimentar o negativo e o negativo então como essas inteligências sabem como funciona a psicologia humana a psique humana então eles usam essa ferramenta de implantar o negativo que o negativo pode criar a energia de movimento a energia de tomar uma ação de tomar uma atitude olha vocês tomem cuidado que uma coisa muito ruim virá para a humanidade tem um vidente muito famoso um vidente muito famoso que tinha suas vidências num tanze mediúnico era o Edgar Cayce você já ouviu falar do vidente Edgar Cayce muito famoso o vidente americano nos Estados Unidos o Edgar Cayce ele faz várias previsões apocalípticas só que ele começou a dar algumas datas eu não sei como é que vidente pode dar datas se você não vê datas você não vê calendário você não vê nada nas suas visões certo então Edgar Cayce tem uma previsão muito forte dele ele diz o seguinte que Atlântida que Atlântida voltará à superfície você pensou voltará à superfície da terra ela está fundada no fundo do mar aí todo mundo vai descobrir que essa cidade realmente existiu só que para essa para essa profecia acontecer você reze para que ela não aconteça vocês rezem para que ela não aconteça porque para que ela aconteça o fundo do mar onde ela se encontra tem que se elevar às vezes até milhares de metros e essa mudança geológica significaria uma catástrofe planetária sem precedentes sem precedentes gerando ondas de tsunamis de questões de aí quase mil metros de altura então seria uma ação geológica tão e ele vê isso ele vê essas catástrofes geológicas inclusive com um cientista entrevistando um repórter entrevistando Edgar Cayce para ele falar sobre o futuro porque essas visões ele vai ter assim em 1947 1945 depois da segunda guerra mundial então perguntado para ele perguntaram assim para ele Edgar Cayce como que será o próximo milênio como será o terceiro milênio você pode falar alguma coisa das invenções a tecnologia o que que vão rolar no terceiro milênio diz que ele para quieto e diz assim para o repórter eu não estou bem certo de que haverá um próximo milênio para essa humanidade por que que ele responde assim porque ele está vendo que existe um processo olha a linha do tempo vai vindo certo gente humanidade vai tendo esse desenvolvimento tem uma guerra aqui outra guerra ali só são oscilações mas a humanidade continua você vê segunda guerra primeira guerra mundial destruiu depois a humanidade continuou segunda guerra mundial uma oscilação depois continuou no mesmo uma direção não houve mudança são guerras que não mudaram a direção da humanidade ou seja a humanidade ficou do mesmo jeito materialista fazendo indústria fazendo conflito países suas fronteiras religião zero tal certo mas todo mundo o Nostradamus o Edgar Cayce também viu que aqui existe um ponto um momento que até o existe um livro famoso chamado do ponto de mutação do Fritsch of Kaplan que ele vai falar exatamente disso que vai existir na civilização um ponto que vai fazer com que a civilização depois disso mude completamente a ordem estabelecida após esse conflito após esse problema a humanidade não vai sair desse problema e continuar no mesmo curso você vê você pode ver que a humanidade gente ao longo da história desde os militares ela teve esses conflitos e os conflitos eram regionais só a partir de 1500 depois começou a globalização que esses conflitos começaram a se tornar planetários ou seja envolvendo o planeta certo por isso que a gente chama de primeira guerra mundial que foi a primeira guerra que envolveu o mundo o mundo antes não as guerras eram regionais eram localizadas uma guerra aqui uma guerra civil país contra país ali vizinho mas foi a primeira vez na história que se envolveu o mundo pode deixar ela aí que envolveu o mundo que envolveu o planeta e nós tivemos uma segunda certo mais destrutiva mais tecnológica e é óbvio que este ponto aqui tem a ver com a terceira guerra mundial onde se usará armas nunca antes usada pela humanidade e isso vai fazer com que depois disso o comando astral do projeto terra que programou isso não deixe que os sobreviventes e o pós continuem do mesmo jeito na mesma direção só arrasturando sobreviventes aí volta a ordem planetária do mesmo jeito mesmo conflito não isso não vai acontecer isso aqui este ponto de inflexão chamado ponto de mutação ponto de mudança vai acontecer algo nunca visto pela humanidade que vai mudar profundamente os destinos da civilização e é este ponto chave que grandes médios paranormais videntes e premonitivos estão focados essa é a chave para que após esta ordem planetária seja mudada e entre o comando da luz o comando astral nós vamos fazer um seminário especial na páscoa aqui um seminário sobre o comando astral vão ser oito horas dois dias especial sobre o comando astral ok então é isso pessoal eu desejo a todos muita paz namastê e até o próximo encontro muita paz e muita luz e até o próximo